Mírio é presidente do sindicato dos caminhoneiros do estado do Ceará e motorista carreteiro Ele conta que em menos de 30 dias, mais de 600 trabalhadores conseguiram junto à justiça do trabalho o pagamento de dívidas de uma empresa tomadora de serviço Um passo que comprova a excelência do Tribunal Regional do Trabalho na resolução de causas de direito trabalhista A justiça é a casa do trabalhador e sempre que a gente vem aqui a gente é bem atendido, graças a Deus Na verdade as empresas entraram em recuperação judicial, a gente fechou um acordo grande com a tomadora de serviço e ela honrou o compromisso Para utilizar ainda mais a resolução de processos em fase de liquidação e execução ou seja, aqueles em que o trabalhador já teve a vitória na justiça mas ainda aguarda o pagamento dos valores devidos está sendo realizada a Semana Nacional da Execução Trabalhista 2024 Nossa ideia aqui, mostrando o empenho, o compromisso social da justiça do trabalho que a gente realmente entra em multirão para que a gente consiga empreender os esforços realizar um número substancial de audiências, liberação de valores, pagamentos de precatórios realização de acordos, maratonas de pesquisa patrimonial e um leilão público unificado que se realizará também essa semana, conduzido pela Secretaria das Ações Unificadas Com o slogan Seu Direito Vale Ouro, a campanha busca comparar a conquista de um direito trabalhista com a vitória de um atleta nas Olimpíadas quando um recebe a medalha e o outro aquilo que lhe é devido A expectativa é de que cerca de 1.800 audiências de conciliação sejam realizadas durante toda essa semana A campanha nacional e aqui no Ceará a abertura do evento foi no Fórum Altranunes, no centro da cidade As audiências acontecerão tanto nas varas do trabalho quanto nos centros judiciários de métodos consensuais de soluções de disputa de primeiro e segundo graus Servidores, juízes, advogados já vem se organizando e se preparando para que a gente consiga se empenhar ao máximo e alcançar os nossos objetivos que é de fato entregar a prestação jurisdicional, o direito aos trabalhadores e logicamente até pelo espírito conciliatório, se for através da conciliação, se for através da consensualidade melhor ainda, esse é o nosso objetivo de pacificar acima de tudo